Após tantas e tantas aulas, tantas e tantas conversas diferentes sobre a mesma coisa, nós chegamos num ponto em comum, ou num ponto final. É, chegamos agora nesse momento para falar sobre a conclusão que nós temos sobre tudo isso. E aí, afinal de contas, as nossas perguntas do início foram respondidas? É possível criar o pensamento crítico? Como se cria um pensamento crítico? Temos a possibilidade de ter o pensamento crítico a partir da língua portuguesa? Pois é, é sobre tudo isso que nós vamos conversar nessa aula de hoje. Que é a aula que vai finalizar esse processo todo em relação ao pensamento crítico. Vamos lá? Nós iniciamos nosso processo conversando sobre a morfologia, né? O pensamento e o crítico. O que é o pensamento e o que é o crítico? A professora Marley Malinoski, doutora em Linguística e Educação, veio nos falar um pouco sobre isso, explanou sobre essa realidade, complementando toda essa articulação em relação ao pensamento crítico. E nós entendemos que se pegar somente a morfologia da palavra, ou da expressão, pensamento e crítico, isso é muito restrito e que isso é muito raso em relação a tudo o que representa a relação do pensamento crítico. Pois bem, nós vimos que a partir disso, vamos partindo para os subsídios linguísticos, né? Os elementos que normalmente a gente utiliza na construção do pensamento. E nós entendemos que todo pensamento é criado a partir do texto. Então aí está o nosso primeiro segredo. O texto é a parte inicial para depois chegarmos ao pensamento. Entendemos que por que os tipos textuais são importantes, por que cada tipo textual tem uma intenção na hora que traz esse tipo textual. Então quando eu produzo um texto lá, narrativo, eu tenho uma intenção. Quando eu produzo um texto de tipo dissertativo, eu tenho uma outra intenção. Assim como quando eu produzo um texto descritivo, quando eu produzo um texto injuntivo. Todos esses tipos textuais somados fazem uma relação, fazem uma intenção do autor para poder chegar, sim, a um pensamento crítico. Nós entendemos também a diferença entre texto figurativo, texto temático, por que eles são importantes, por que essas duas relações... Veja que tudo aqui é teoria da língua portuguesa. Toda essa parte teoria do texto, teoria textual, por que é tão importante para a gente poder construir um pensamento crítico ou não? Dentro desse processo ainda, fomos vendo também a relação de outros elementos que são próprios da língua portuguesa. Nós vimos a relação do texto verbal e o texto não verbal. Essa relação do texto verbal e não verbal, por que é importante isso, por que eles auxiliam na construção do pensamento. Então, todos os subsídios linguísticos que nós começamos o nosso processo, desse nosso curso, foi todo pensado a partir da língua portuguesa e, por isso, a partir da base textual, ou seja, o texto como base de tudo. E nós, sim, comprovamos para você que o texto é, essencialmente, a base de qualquer construção de pensamento. Pensando em língua portuguesa, obviamente, nós, falantes da língua portuguesa, usaremos o texto como base do nosso pensamento, tanto para a expressão do pensamento, quanto para a compreensão e criação de um pensamento. Porque quando eu produzo um texto, eu estou expressando o meu pensamento. Quando eu leio o texto de outro, quando eu pego um livro, um artigo, qualquer coisa que eu leio de outra pessoa, a partir desse texto eu posso criar um pensamento também. Então, veja como a importância do nosso texto para essa construção. E por que a língua portuguesa é a base disso? Porque nós somos falantes da língua portuguesa. Nós, da comunidade lusófona, os falantes naturais de língua portuguesa, usamos ela para a expressão. Consequentemente, eu posso dizer até que nós pensamos em língua portuguesa. Afinal de contas, é a língua que nós conhecemos como materna. Sendo que não é impossível você também pensar em outras línguas. Pensar no inglês, pensar em espanhol, pensar em francês, em tantas outras línguas. Depende da aquisição dessa língua também. Mas especificamente para nós, nós que nascemos no seio da língua portuguesa, nós vamos utilizar esse pensamento a partir da nossa língua, obviamente. Pois bem, a partir disso, nós entramos num outro processo. Falamos um pouquinho de seleção lexical. Na seleção lexical, a professora Glaucia, mestre em Linguística e Tecnologia, trouxe para nós a relação da seleção lexical, a importância de como encontrar as palavras adequadas para as intenções que nós temos. E, consequentemente, a importância das palavras também para formar o pensamento. Isso é muito maluco, né? Se você parar para prestar atenção e falar Meu Deus, as palavras vão direcionar o meu pensamento. Sim, uma palavra mais forte ou mais leve muda a maneira de eu pensar sobre aquele assunto, sobre aquela informação. Então, a professora Glaucia trouxe tudo isso para nós, nós conseguimos entender, discutir e criar essas relações. Na sequência disso, nós falamos de vários outros elementos. Falamos, por exemplo, do conhecimento de mundo, em que a professora Luma, também mestre em Linguística e Tecnologia, nos trouxe a reflexão em cima do conhecimento de mundo. Como que eu faço para construir o conhecimento de mundo? E aqui, nós já entramos num outro processo. Enquanto lá, até a parte de seleção lexical era totalmente língua portuguesa bruta, aqui no conhecimento de mundo, já tem experiências culturais, experiências de vida. Já entra um outro processo na construção desse pensamento. Então, cada um tem uma experiência de vida diferente. E essa experiência de vida vai contribuir para a construção do seu pensamento, obviamente. Por isso que a professora Luma trouxe essa discussão para nós e ilustrou vários exemplos e várias relações para que nós pudéssemos criar também essa relação e entender melhor. Logo depois, nós tivemos aí o professor Rômulo Bolivar, que é mestre também em Linguística e acabou trazendo para nós a discussão sobre intertextualidade, interdiscursividade e polifonia. Ah, polifonia. Essas três relações que conversam entre si e que também fazem uso do pensamento. Por quê? Quando eu tenho a intertextualidade, eu tenho que ter dois textos. A interdiscursividade, os discursos diferentes, a polifonia, as várias vozes dentro dos textos. Para que eu consiga perceber isso, eu tenho que ter um pensamento crítico sobre aquele texto para poder entender como funciona. Então, o meu pensamento crítico, ele acontece sobre isso e através disso também. Perceba que todo o tempo, tudo que nós temos falado para vocês, tudo, tudo tem a ver com uma via de mão dupla. Um processo em que nós fazemos, exercemos a função de botar o nosso pensamento crítico para fora e recebemos informação para a criação de um pensamento crítico. Então, essa via de mão dupla, ela é essencial nesse processo todo. Tanto para a produção do pensamento, quanto para a expressão do pensamento. Na sequência disso, logo após o Romulo Bolivar trazer toda essa relação para nós, nos mostrar, nós tivemos também o professor Fernando Pestana nos mostrando a relação entre pressuposto e subentendido. Que para poder entender um pressuposto e um subentendido, eu preciso ter esse pensamento crítico muito latente dentro da gente. Eu uso o pensamento crítico para a compreensão do que é pressuposto ao texto e o que está subentendido ao texto. Então, sempre lembrando que o pressuposto é o que vem antes e o subentendido está entre as linhas do meu texto. Quando o professor Fernando Pestana trouxe as relações para nós, foi para a gente poder identificar que, meu Deus, quanta coisa eu uso para a construção do pensamento crítico dentro da nossa realidade. E mais do que isso, mais do que isso, quanta coisa eu uso, eu uso em relação ao meu texto, ao texto que nos permeia. E é isso que é importante você lembrar. Nós temos todo o tempo o texto nos permeando. E é a partir deles que a gente consegue fazer todas essas construções. Vimos com o professor Jonas, também mestre em linguagem e tecnologia, sobre a relação dos memes. Como os memes podem se impactar no pensamento crítico. E para poder entendê-los, eu preciso ter um pensamento crítico. Os memes estão aí no nosso mundo o tempo todo, hoje, mais do que nunca, produzidos na plataforma digital, especificamente na plataforma digital. E que eles surgiram como uma forma, querendo ou não, de trazer também informação e crítica. E para entendermos esses memes, eu preciso, preciso sim, ter um pensamento crítico em cima de cada um desses memes. Para daí ter uma relação, ou até mesmo para ter um humor. Para poder sim, criar e entender a relação de todos os memes que nós temos no cotidiano. Bom, na sequência disso, nós tivemos outras discussões, vindo aí à tona para podermos conversar. Veio também, nesse mesmo processo, logo depois do pressuposto subentendido, tivemos a grande discussão sobre a formação do pensamento entre vários outros meios. E aí nós tivemos o professor Ives Urquiza trazendo para nós a construção do pensamento crítico dentro da internet. Ives Urquiza disse bastante coisa em relação a como as pessoas se comportam na internet, como isso influencia no pensamento, como que isso influencia na construção do pensamento. Eu posso, dentro da internet, te direcionar para um pensamento ou não? Então veja como é interessante isso. O produtor de conteúdo da internet é responsável por isso. Ele disse várias vezes, olha, você que é produtor de conteúdo, você é responsável em direcionar o pensamento das pessoas para o seu pensamento ou não. Então o Ives Urquiza trouxe bastante ilucidativo toda essa relação para nós. Nós tivemos também a relação da informação com a minha amiga professora Karina Fragoso. Ela que é doutora em linguística, trouxe para nós aí a relação da informação. O quanto que a informação nos impacta, nos transforma e ajuda na construção do pensamento crítico. Por exemplo, se eu pego informações como uma verdade absoluta e não as questiono, eu acabo podendo ter um problema e formar um pensamento crítico um pouco falho. Por quê? Porque o pensamento crítico precisa ser crítico, ou seja, analítico. Ela falou sobre isso, em pegar a informação e não pegá-la como verdade absoluta. Pesquisar vários veículos, várias informações, tem várias maneiras de se apresentar em veículos diferentes. E é por isso que eu preciso ter esse meu comportamento de pesquisa, observação. É observar todas as informações, filtrar o que há de melhor, para daí sim construir um pensamento crítico mais saudável. Karina Fragoso trouxe isso para nós. Na sequência, nós tivemos ainda também a professora Uyara Chagas, mestre em linguística e tecnologia também. Trouxe para nós a relação do letramento, especialmente o letramento digital. E o letramento que é essa relação cultural. A maneira como nós nos lidamos com a língua e como nos expressamos. Eu posso aprender coisas de forma que outras não aprendem, dependendo da minha região, da minha posição, da minha família, das coisas que eu estou vivendo. Pois bem, o Uyara trouxe toda essa discussão e especialmente o letramento digital, que é esse letramento a partir da tecnologia, da internet, de tantas outras áreas do conhecimento que influenciam na construção do nosso pensamento crítico. Veja, quantas pessoas participaram, contribuíram para que esse nosso curso fosse ficando cada vez mais cheio de elementos. Tivemos também o nosso professor Bruno Pontes, mestre em filosofia. E aí o Bruno trouxe uma relação entre a razão e a emoção. E nós brincamos com isso, porque a razão e a emoção, na verdade, não são contrárias. Elas são elementos que se fundem e auxiliam na construção do pensamento. A razão de um jeito um pouco mais objetivo, enquanto a emoção um pouco mais afetivo, porém não menos importante. E aqui, quando o Bruno falou lá para nós que a razão e a emoção, elas são elementos complementares, que nos ajudam na construção do pensamento, isso é essencial, porque a razão e a emoção faz parte de qualquer ser humano. Sendo assim, se faz parte de qualquer ser humano, eu consigo ter a razão e a emoção em minhas mãos, e eu preciso saber dominá-las e com certeza caminhar com elas juntas, para que aí sim eu possa formar um bom pensamento a partir do domínio da razão e da emoção. Então olha quanta coisa, quanto estofo de discussão nós tivemos aqui. Mais do que isso ainda, tivemos também a participação da nossa querida Carol, a psicóloga e psicanalista Carolina Costa. A Carolina Costa trouxe para nós essa discussão do autoconhecimento, da autocrítica. Será que isso é importante na construção do pensamento crítico? Obviamente, né? Se eu me conheço melhor, eu acabo conseguindo criar relações melhores de pensamento. Se eu conheço melhor o meu interior e as coisas que me rodeiam, consequentemente eu consigo dominar melhor o meu pensamento e construir um pensamento melhor. Então aí está essa grande relação. E aí a Carol trouxe para nós essa discussão e essa, digamos, abordagem diferenciada, porque tem a ver diretamente com o indivíduo. E aí se tem a ver com o indivíduo, cada um de nós vai ter um pensamento crítico diferente. Pode ser que em algum momento nossos pensamentos se cruzem e tenham algum ponto de intersecção, mas não necessariamente vai acontecer isso. De forma geral, nós temos então um pensamento crítico individual que podem ter intersecções em alguma parte, em algum ponto da nossa vida. E aí sim, sendo assim, opa, agora nós estamos com todas as relações construídas para daí entender, olha, realmente o pensamento crítico está muito mais presente no nosso cotidiano do que nós imaginamos. O pensamento crítico faz parte da vida. Sim, é parte da vida. Por quê? Primeiro que o ato de pensar é inato por todos nós. Todos nós podemos fazer o ato de pensar, todos nós temos essa capacidade. Além disso, ser crítico é algo que é desenvolvido desde sempre, desde pequeno. Mesmo que a tua criticidade seja pequena, ou maior, ou média, não tem como mensurar isso. Todos nós crescemos assim. Quando você escolhe pegar o sorvete azul em vez do sorvete vermelho, você está sendo crítico, está preferindo o azul do que o vermelho. E assim é a construção do pensamento crítico, de forma simples, de forma tranquila. Obviamente, quanto mais maduros nós ficamos, entendeu? Mais maduros você vai ficando na construção do pensamento crítico. Pode ser que em algum momento da sua vida você parou e falou, não exerceu mais a criticidade. Mas a criticidade está dentro de você. A partir do momento que você volta a pensar dentro dessa realidade do pensamento crítico, você vai voltar a acender a chama da criticidade. O que é que nós estamos tentando despertar em vocês com esse curso. Acender a chama da criticidade. Que o seu pensamento crítico possa acontecer de forma natural. Que nós possamos pensar criticamente o tempo inteiro. O mundo que nos rodeia está nos exigindo isso. Que nós sejamos críticos na forma de olhar, de observar as coisas do mundo e de mais do que isso ainda, de nos posicionar no mundo. Cada posição que eu tomo, para um lado ou para outro, sempre vai determinar o meu pensamento, o meu posicionamento crítico. E lembra, posicionamento crítico não quer dizer bom ou ruim. Só quer dizer que você está sendo analítico. Você está analisando o que está ocorrendo em torno de você. Se você está analisando as coisas que estão ocorrendo em torno de você, você precisa, então, ter ciência que você já está tendo um posicionamento crítico, um pensamento crítico. Você usa o pensamento crítico para se posicionar. Isso é natural. Alguns mais, outros menos. Nosso curso tem por intuito que você, depois de tudo que você assistiu, uma aula em sequência da outra, uma aula amarrada na outra, pensando no teu bem-estar, pensando nessa construção do pensamento crítico, que você possa, a partir de cada um desses momentos, de cada uma dessas aulas, abrir um pouco mais a cabeça e falar Nossa, eu vivo o pensamento crítico. Então, vamos viver com intensidade esse pensamento crítico. Porque pensar criticamente é viver intensamente. Valeu? Pois bem, então é isso. Nós chegamos à nossa conclusão e respondemos sim a nossas perguntas iniciais. Quais foram? O que é pensamento crítico? Então, essa relação de pensar criticamente, analisando tudo que está à nossa volta. É possível criar pensamento crítico? Sim, nós estamos criando ao longo de nossa vida, o tempo inteiro. E como criar? A partir das relações entre nós, entre os textos que nos permeiam, entre as informações que nós temos em mãos. Ou seja, tudo que está à nossa volta, nos auxilia, nos traz bagagem para a construção de um pensamento crítico. Espero que vocês tenham conseguido entender e tenham gostado desse nosso curso. Teremos mais pela frente? Se tudo correr certo? Sim, teremos muito mais pela frente ainda. Um grande abraço. Até a próxima. Fui! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri